Os Veteranos da Graxa de hoje traz uma história de 55 anos de profissão. Nadir é mecânico, cresceu no ofício passando por muitas linhas de carros e hoje ainda atua com muita dedicação a essa profissão. Vamos acompanhar essa trajetória. Nós começamos com o Sinem em 74, eu e o Ailton Turati, que fora de sede, hoje já não está mais com a gente, mas não dá para esquecer nunca, era muito bom. Um profissional de primeira e amigo de primeira também, que até hoje sente muita falta dele. Eu comecei com 14 anos quando abriu a Ford Brasa aqui em Campinas e trabalhei lá no comecinho e trabalhei um tempo lá, aprendi também lá mais a linha Ford. Depois, quando saiu, já comecei a trabalhar com outras marcas, que já teve que trabalhar. Naquele tempo eram poucas as marcas de carro, era Ford, Chevrolet, depois em 78 que veio o Fiat. Então, eu fui me adaptando com tudo depois e hoje eu estou até hoje na mecânica, eu não parei. Então, antigamente, para trabalhar era mais fácil do que hoje, porque hoje mudou muito a tecnologia, tudo a eletrônica, antigamente era mais simples, os carros eram mais fáceis de se mexer. E como tinha poucas linha de carro, era mais Ford, GM, Fiat. Então, se você se especializava mais numa marca, era mais fácil para você trabalhar. Hoje, se você for escolher uma marca, você vai morrer de fome, não vai ter como trabalhar. Mas comecei e até hoje a gente vai aprendendo. Morre no carro para te aprender, porque os carros mais novos vão mudando, a gente vai acompanhando o que dá, o que não dá pede ajuda, mas estamos trabalhando aí. Eu sempre procuro aconselhar, trabalhar e procurar atualizar, porque se parar de vez, daí você não alcança quem está aprendendo mais, vai ficar congelado. Então, mais ou menos por aí. Eu sou o Nadir Ribeiro, sou mecânico há 55 anos, comecei em 1967 na mecânica e estou até hoje. Estou firme até hoje trabalhando, não parei e vamos tocar mais. Estou firme até hoje. E aí Legenda Adriana Zanotto